O balanço nosso é sempre positivo, graças a Deus os jogos estão sendo equilibrados, são dando bastante gente aqui no nosso campeonato. Quero desde já pedir desculpa à população e explicar para eles o porquê da nossa tenda ainda não estar aqui no nosso torneio. No próximo final de semana a gente vai estar aí com a tenda, a gente adquiriu a tenda, entrou uma conversa entre a prefeita e os vereadores, achamos melhor comprar uma tenda e infelizmente ela não chegou para essa primeira rodada. Mas na próxima rodada tenho certeza que estará aqui montada para a população fazer uso desse material que a gente acabou adquirindo.